Muito bom te ver aqui em Marília. Verdade. Fazia o quê? Uns seis anos já? Ai, daí pra mais, né? E você tá gostando de morar em Goiânia? Ih, demais. É quente igual aqui. E como é que tá o Murilo? Tá bem. A Gica também, elétrica. Tá linda. Ninguém segura ela. Oh, que coisa linda. Eu vejo algumas coisas quando você posta no Instagram. Ah, não tem como, né? E a Ana, como tá? Tá bem, graças a Deus. Se ela não conseguiu vir, eu vim fazer um bate-volta. Vim só assinar umas coisas aqui no cartório. Assinar uma papelada e resolver algumas coisas pendentes. Ai, que bom. Avisa antes, a próxima vez que você vier. Pode deixar, eu vou avisar sim. É que dessa vez foi de última hora. Ai, já sei. Vamos tirar uma foto? Pra quê? Ai, pra gente ter uma foto mais recente. A gente só tem foto antiga. A gente mudou tanto. Vai que a gente morre. A gente tem que ter uma foto mais atual, né? Verdade. Nunca pensei nisso antes. Como é que você teve essa ideia? Não, nem te conto. Esses dias morreu um amigo meu, né? Eu só tinha a foto antiga dele. Por exemplo, ele era fortinho. Aí ele fez uma cirurgia de adição do estômago. Aí fui lá, postei a foto, todo mundo. Ai, não é o Marquinhos, não é o Marquinhos. Era o Marquinhos, só que antes da bariátrica. Você devia ter feito uma foto com ele depois da cirurgia, né? Pois é. Mas eu não pensei nisso. Eu devia ter feito uma foto depois da bariátrica. Lembrei. Teve um primo meu de segundo grau que morreu e eu passei por um negócio bem parecido com isso. Você só tinha foto velha com ele? Não, nem foto eu tinha. Por isso é importante ter foto com as pessoas que você conhece, que você gosta. Porque não precisa nem postar agora. Mas quando morrer, você posta. Faz aquele textão bonito, sabe? Aquela homenagem. É isso. Vamos fazer? Vamos. Vem aqui do meu lado. Vem cá. Vai. Nossa, não tem nem cabelo pra isso, gente. Vamos lá. Sorri. Não. Careta, careta. Careta? Vamos ver como é que ficou. Aê, ficou muito boa. Ah, vamos fazer uma sorrindo? Sorrindo? É. Tá, peraí. Só pra ter. Aê, vamos ver. Muito dente. Vamos fazer uma sem dente? Combina mais com luto, eu acho. É, pra luto eu acho que é mesmo. Aê, vamos. Sem dente. Aê. Vamos ver. Ah, ficou bem melhor. Já sei. Vamos tirar uma sem sorrir? Sem nada. Cara normal, né? Aham. Normal, normal. Aê. Difícil escolher, né? Todas ficaram boas. Imagina se foi uma morte bem trágica, bem feia. Não sei qual escolher. Vamos fazer uma foto com um acidente bem feio. Vai, abre a câmera aí. Boa, faz cara de acidente bem feio. Não, tá muito. Vai, boa, então. Você já tá chorando? Tô, porque o acidente foi bem feio, bem trágico. Oxi. Ah, então tá, vai. Vai, vamos ver. Perfeito. Legal. Manda essas fotos pra mim. Mando sim. Ai, foi bom te ver. Bom também. Manda um abraço pra todo mundo lá, viu? Você também. E saúde. 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 Cuidado com o voo de volta, hein? Pra Goiânia. Pode deixar. Claro. Se acontecer alguma coisa, posta a foto sorrindo. Acho que eu gostei mais. Ah, sorrindo? É. Tá bom. Pode deixar. Valeu. Eu tô aqui em Marília, Natan. Tô aqui, cara. Tô indo embora amanhã pra Goiânia. Não vai dar tempo de fazer churrasco, fazer nada. Só tô te ligando, na verdade, pra te encontrar dois minutos. Só pra fazer uma foto. Só pra fazer uma foto. É, foto. Porque eu tava pensando, cara, faz o quê? Você é um dos melhores amigos meus e tem, acho que a última foto, uns 10 anos. Se você morrer, não tem foto atual pra postar, cara. Como é que vai ficar assim? Aquele texto tão bonito, aquela homenagem. Isso. Só pra fazer uma foto. Pode ser? Tá. Tô aqui no cartório. Saindo daqui, eu passo na tua casa. Rapidinho. Isso. Bota uma camisa bonita. Isso. É, vou postar no Instagram e Facebook. Ah. Tá. Se quiser uma legenda específica, coloca aqui o que eu ponho. Isso. O importante é a foto hoje. Vai logo, eu tenho que ligar pra mais gente. Até aparente que eu não tenho foto, vou ter que tirar foto aqui, Marília, agora. Um abraço. Até já. Nossos vídeos são baseados em fatos reais. E por mais trágico que seja o tema, gente, verdade. Ó, esses dias um conhecido falou. Perdi um amigão meu e não tinha nem foto recente pra postar, pra fazer homenagem. Meu Deus do céu. Olha só, tá mais preocupado quando teve foto do que perder o amigo, né? Já aconteceu com você alguma coisa do tipo? Não. Eu já tive amigo que eu perdi e realmente não tinha foto, mas jamais ia falar. Mano, vamos tirar uma foto pra eu postar quando você morrer. Aí o cara fala, não, pra você morrer. Vai estar amarrado e repreendido. Você vai morrer antes. Misericórdia. Ó, deixa o like no vídeo e se inscreva no nosso canal. Se você não se inscrever, vai ficar sem foto. Agora com vocês os erros de gravação. Vai lá. Ai, faz muito tempo que a gente... Um, dois, três. Faz aquele textão bonito. O Instagram gosta dessas coisas. Quando é tragédia, sempre parece que o algoritmo alcança mais gente. Ai, calma. Ai, faz tanto tempo que a gente tirou... Ai, ficou demais. Não, vamos fazer outra, outra. Ficou demais, ficou demais. Vamos. Pera aí. Você já riu, já ferrou a vida. Olha a cara que você faz também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.